Olá amigos do Letra na Foto, sou o Américo Esperandil e resolvi trazer uma dica rápida de Lightroom. É um probleminha que dá na importação, quando a gente já importou uma pasta. Então nesse caso aqui, eu estou usando o Lightroom 5 e já estou na janela de importação e eu já tinha importado essas fotos numa outra oportunidade. Então o casamento Paulo e Jéssica é importar, é umas fotos de exemplos. Eu marquei todas as fotos e mesmo assim as fotos não estão dando condições de importar. Então vamos lá, eu vou vir aqui do lado direito e eu vou desmarcar essa caixinha aqui, não importar possíveis duplicata, tá ok? Aí as fotos vão abrir para mim lá, beleza? Tá lá, agora eu posso importar as fotos para dentro do Lightroom aqui. Vamos fazer de novo? Eu vou lá e vou tentar de novo puxar os meus arquivos aqui para dentro. Vai acontecer a mesma coisa dessa vez, tá? E aqui, mesmo eu marcando ou desmarcando, não vai importar as fotos, porque já foram importadas numa outra oportunidade, numa outra situação. O que eu tenho que fazer agora então? Se eu quero importar essas fotos novamente, eu vou ter que criar uma outra pasta ou uma cópia dessa pasta, tá ok? Então vamos lá. Criei aqui, casamento Paulo e Jéssica, importar cópia. É só dar um Ctrl C, Ctrl V, o próprio Windows vai criar uma cópia aqui, tá? Então agora sim, vamos selecionar todos os arquivos, vamos trazer para dentro novamente aqui. Agora sim, o Lightroom consegue entender que é uma outra pasta e se ele tiver marcado aqui, vai ficar esmaecido, mas você vem aqui e desmarca. Aí você consegue importar quantas vezes você quiser o mesmo arquivo. Vamos fazer uma terceira vez aqui, só para vocês terem uma ideia rápida aqui. Vamos lá, cópia, Ctrl C, Ctrl V. Vamos puxar para dentro do Lightroom. Olha lá, puxei. E agora ficou todas escuras e aqui estava marcado não importar possíveis duplicatas. Eu venho aqui, tá? Isso daqui vai estar fechado. Se o seu Lightroom estiver fechado aqui, você só abre aqui e desmarca aqui. Aí o Lightroom já consegue entender que é uma terceira pasta e você pode importar novamente as fotos para dentro do seu Lightroom. Então é isso daí. Espero que tenha ajudado alguns amigos aí com esse probleminha de importação. Eu recebo várias perguntas dessas no meu Facebook quase todo dia. Agora só não sabe quem não assiste aí o vídeo, tá ok? Me segue aí! Tchau! Tchau!